Defesa Civil, a Defesa Civil de Aracaju informou que choveu aqui em nossa capital 82 milímetros nas últimas seis horas em toda a cidade. Alguns serviços ficaram comprometidos, hein Sara? Os detalhes direto da sala de redação. Situação extremamente complicada, mas vamos torcer para que os efeitos sejam minimizados durante esse período da tarde, hein Sara? É verdade, viu Sérgio? É até bom que as pessoas fiquem atentas porque o posto de saúde, Francisco Fonseca, teve que interromper suas atividades devido a chuvas, né? Nessa manhã de sexta-feira. Também escolas tiveram sim também que suspenderam as aulas, as escolas provocaram, as escolas que tiveram que ser suspensas as aulas. Foi a Ensino Fundamental, Sabino Ribeiro, no bairro 18 do Forte, Ágape, no Siqueira Campos. Também a Deputado Jaime Araújo, no bairro Soledade. As aulas voltam na segunda-feira, se Deus quiser o normal. Agora, Sérgio, vamos mostrar aqui um susto que usuários do transporte coletivo levaram essa manhã no bairro Dom Luciano, aqui próximo da TV Atalaia. Olha, o ônibus caiu numa cratera, Sérgio. Algo impressionante. Vamos ver essas imagens. Aqui são as consequências da chuva. Nesta manhã, em Aracaju, um ônibus da aviação modelo caiu dentro do buraco. Deixou o buraco aberto, não caiu. O ônibus da aviação 02, terminando o colo, caiu dentro do buraco. E no momento do acidente, tinha passageiros no ônibus, mas todos conseguiram sair do ônibus seguros, né? E agora, os homens estão trabalhando para tirar o ônibus desse buraco, que foi causado pela chuva. Quero agradecer aí a telespectadora Jamile, que encaminhou para a gente esse vídeo, contando a história. O relato ainda, Sérgio, é que duas pessoas acabaram feridas levemente. Uma dessas pessoas, uma mulher que levou um corte na testa, precisou ser atendida pelo SAMU. Susto danado. E eu vou só atualizar agora, Sérgio, que a unidade de saúde, a Francisco Fonseca, já retomou as atividades agora à tarde. Então, quem mora ali na região, já pode procurar os serviços da unidade de saúde, que pela manhã tiveram que ser suspensos devido à chuva. Sérgio. Bem, querida, muito obrigado também pela participação da Jamile. A gente já volta a se falar a minha cara, Sara.